Eu sei que não dá pra voltar atrás Chari, cê sabe a falta que faz Eu errei, desculpa eu sei, não importa mais Bem me quer, mal me quer, ela não quer mais Com você foi diferente, meio de repente A gente consequente, cada hora fez valer Cada escolha fala um pouco sobre a gente E entre mais de mil escolhas eu iria te escolher Independente do que faço, tudo no compasso Amo seu abraço e quero te ter aqui Seu corpo me prende tipo um laço E seu beijo é mais doce que dose de renescer Eu sei que não dá pra voltar atrás Chari, cê sabe a falta que faz Eu errei, desculpa eu sei, não importa mais Bem me quer, mal me quer, ela não quer mais Eu errei, desculpa eu sei, não importa mais Eu sei que não quer, ela não quer mais Eu sei, mas você tem que ser Eu sei, mas eu sei, mas eu sei E aí Eu sei, mas eu sei, mas eu sei